Música Sabia que nós temos o Senhor por nós, que se fez maldito, que se fez maldito, pendurado naquele madeiro, para que nós fôssemos benditos e abençoados. E nós fomos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais. Se fez pecado, aquele que nunca pecou, se fez pecado para que fôssemos chamados de justiça de Deus. Para que pudéssemos ser justificados. Em Jesus nós fomos justificados. Quando você crê nele, você é completamente justificado. É feito justo. Quando você crê nele, se arrepende. Os pecados são perdoados. Deus, a vida é transformada. Ele foi até aquela cruz. E ali ele venceu. Aquilo que nós jamais poderíamos. E assim, quando Deus olha para nós, Ele não vê a gente, Ele vê o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ele reina. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Lembre-se dele. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus te amador. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Obrigado.